Todas as pessoas, em alguma fase da vida, terão ou já tiveram dor de cabeça. São mais de 200 motivos. Entre eles, podem estar alimentação, estresse ou uma doença mais grave. Agora você vai saber como descobrir o grande causador desse sintoma. Foi ainda na adolescência que Juliana sentiu as primeiras crises de dor de cabeça. Principalmente no período menstrual. Sentindo essas enxaquecas, eu procurei um médico. Na verdade, no início eu procurei a médica ginecologista. E ela que me encaminhou para o neurologista. Chegando no neurologista, ele me pediu para fazer vários exames. Para ver o que realmente tinha. Porque eram enxaquecas, eram fortes dores de cabeça. Que me davam náuseas. E que me davam um mal-estar muito grande. Que não passava só com a medicação analgésica. As dores de cabeça são a principal causa de procura ao neurologista no consultório. A gente pode classificar essas dores de cabeça em dois tipos. Primárias ou secundárias. O que isso quer dizer? Primárias quando não existe nenhuma disfunção, ou patologia, ou doença que esteja provocando aquela dor de cabeça. E a secundária seria que alguma outra causa específica esteja provocando a dor de cabeça. Dentre essas dores de cabeça que a gente chama primárias, as mais frequentes são dois tipos. A cefaleia do tipo tensão. E a cefaleia que a gente chama de enxaqueca. O diagnóstico da Juliana foi justamente de enxaqueca. Minha família já tinha enxaqueca. É uma causa hereditária. E que sem motivo aparente eu sentia dor de cabeça. É uma dor classicamente descrita como uma dor que pode dar em um dos lados só da cabeça ou dos dois lados. Geralmente os pacientes falam que essa dor é do tipo latejante ou pulsátil. É uma dor que geralmente vem com intensidade maior. E geralmente vem acompanhada de sintomas muito característicos. Que é o incômodo pela luz, ou eventualmente o cheiro das coisas incomoda. Enjoo, às vezes vômitos. E uma característica marcante é que dependendo da intensidade da dor, as pessoas não conseguem manter as atividades rotineiras que elas estavam conseguindo fazer no dia a dia. Me prejudicou bastante no período da faculdade, né? Porque eu tinha que assistir aula, eu tinha que ler muito. E hoje em dia, assim, com relação ao meu trabalho, eu também tenho algumas restrições. Eu trabalho em uma UTI, em um ambiente fechado. Às vezes me irrita, assim, o barulho, os gritos, o barulho dos aparelhos, as luzes. Aí isso às vezes me prejudica um pouco. Neste caso, segundo o médico, o tratamento deve ser feito com medicações para amenizar a dor e também de uma forma preventiva. Obviamente que é importante, além dessa questão medicamentosa, algumas orientações. Então a gente orienta que o paciente coma várias vezes ao dia, pequenas quantidades. Isso por si só já é uma medida importante. Outra coisa importante é manter a hidratação. E ter um estilo de vida saudável. Ou seja, fazer atividade física, regular, ter uma alimentação saudável, também parece ter efeitos positivos nessa prevenção. E o médico faz ainda um alerta sobre os riscos da automedicação. É importante que o indivíduo trate com a medicação correta, dependendo da intensidade da dor. Se ele for tratar a dor com remédios de baixa eficácia, para uma dor forte, a chance dessa dor não melhorar e aumentar o tempo de duração é muito maior. E quanto maior o tempo de duração da dor, maior a probabilidade do indivíduo ter dor no dia seguinte. Se você sentir dor de cabeça diferente do habitual, procure um médico e deixe sua saúde em dia.